Oi. Mariana, você é a mulher da minha vida. Nesse momento de crise e, aliás, quando tem uma oportunidade dentro, eu acho que a gente tinha que firmar o nosso amor. E eu tô aqui pra te perguntar, você tá preparada pra maior aventura das nossas vidas? Tá mudo. É comigo que você tá falando ou não tô te ouvindo. Alô? Oi. Oi. Você tá precisando de uma apresentação nova, Victor, João? O futuro da empresa depende de vocês, hein? Tinha que começar falando ali da visão da empresa. Tramão. Esse é o nosso chefe. Turquista de Osártico. Zé Cabrito é brocha. Ele mesmo. Isso cai na mão dele, isso aqui é justa causa na lata, hein? É seu aniversário, velho. Você devia comemorar. Em cinco anos de empresa, você nunca atrasou uma entrega. Manda logo que se vem. Pronto. Meu Deus. Aqui vê errado. Uau, você lê esse meu, eu vou ser demitido, cara. Esse aqui tem experiência. Essa daqui já inclui dois assassinatos no pacote. A gente não precisa de um assassino profissional, a gente precisa de um hacker profissional. Cinco mil reais. O pagamento deverá ser feito através do site brazucaboy.com. Vai ser mais rápido se um de nós invadisse a empresa e tentasse apagar o e-mail direto do computador do livro, enquanto o outro arrumava dinheiro fazendo um show erótico nesse site aí. Você devia falar com a Mariana porque ela tem acesso a todas as câmeras da empresa. Tá achando que é o quê aqui? Que é missão impossível? Toma cuidado aí, tá? Porque o segundo andar onde você tá acabou de ser... Dedevizado. Eu tô do século lá na empresa? Digamos que eu tenha apagado o e-mail e na sequência eu botei fogo na empresa! Ninguém quer ver minhas amigas de trabalho! Queria entender o conceito de Jorana Sturzen. Conceito de quê? Sturzen. Vamos falar sério agora? O que é a IENNN? É na hora de mostrar que a nossa empresa é cool. Ah, meu Deus! Ô, Beto! É muito louco!